7 de maio, Santa Flávia do Mitila. Flávia nasceu no século I, era uma nobre dama de Roma, esposa do cônsul chamado Flávio Clemente, de linhagem nobre, era sobrinha de um dos mais famosos imperadores romanos, Vespasiano, pai de Domiciano. O pouco que se sabe hoje sobre Flávia foi encontrado numa inscrição que data aproximadamente o ano 100, que está conservada na Basílica Italiana dos santos Nereu e Aquiles. Estes dois ficaram conhecidos como eunucos de Flávia. Nereu e Aquiles são considerados santos e mártires, pois morreram decapitados por causa da sua fé em Cristo. Por volta do ano 100, Flávia já era casada com Flávio Clemente. O casal era simpatizante do cristianismo, enxergando na fé nascente os valores mais nobres. Nereu e Aquiles eram dois eunucos que serviam diretamente a ela. Eles conquistaram sua confiança, amizade e fé. Os dois eram cristãos fervorosos e conseguiram conquistá-la de vez para a fé em Cristo. Encantada com a beleza da fé cristã e com o conhecimento de Jesus Cristo, Flávia assumiu sua fé diante da corte romana. As consequências não demoraram a aparecer. Flávia, julgada e presa, como não renunciasse à fé cristã, foi condenada ao exílio na ilha de Ponza. Quanto ao seu marido, Flávio Clemente, alguns escritos dizem que ele foi decapitado. A ilha de Ponza, no mar de Reno, era um lugar inóspito, abandonado, sem nenhuma condição de vida para um ser humano. Ali, Flávia passou seus últimos dias vendo sua vida definhar de forma lenta e sofrida. Porém, manteve sua fé e sua esperança no encontro definitivo com Jesus Cristo. Ali, ela entregou a sua alma a Deus. Ela e seu marido tiveram a coragem de enfrentar o imperador romano por causa da fé em Jesus. Santa Flávia do Mitila, rogai por nós. Santa Flávia do Mitila, rogai por nós.